Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Naru, conta pra mim. Eu acho melhor não. Então tá, mas eu vou pedir de novo mais tarde. Opa, e aí pombinhos? Essa é a minha roupa de feiticeira. Eu quero uma pra mim. Desculpa, mas somente feiticeiras como eu tem isso. Você nem tem um cetro. Ah, você tem um olho branco. É o olho mais forte e raro. Eu sou a criadora, você queria o quê? Enfim, vamos começar. Salagadula, meticabula, piridibobidi, pum! Junt isso tudo enteremos então? Bibidibobidi, 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 pum! Ai meu Deus, que toquinhos fofinhos. Fui! Onde é que eu tô? Ela me parece familiar. Ah! Eu, hein? Naru? Eu. Ah, é você mesmo. Eu te conheço? Então é eu, Amine. Não é não. A Amine tem cabelo preto e é uma anja. O quê? Ah! Oh, Amine. Qual é, meu irmão? Que gritaria é essa aqui? Olha lá, hein. Deixa ela em paz. Deixa ela em paz. Noah? Tem mais algum Noah por aqui? Ei, ei. Tá tudo bem. O que tá acontecendo, Noah? Aconteceu muita coisa e você adquiriu essa forma rara. E aí a criadora veio aqui e te fez voltar a ser criança. Tá tudo bem, moço? Você parece fraco. Tá tudo bem. Você não tem que se preocupar comigo. A gente tem que cuidar de vocês dois. Tá bom. Eu confio em você. Minha, olha só o que eu achei. Max! Onde você achou ele? Ele tá em um dos quartos. Max, vem cá. Ei, ainda funciona? Claro que sim. Estou aqui pra cuidar de você. A gente voltou a ser criança. É a cara de que não tá entendendo nada. Sim. E agora você tá com cara de Bob. Ele vai ficar bem. Mais tarde. Caramba! Tu comeu aquele sorvete inteirinho de uma vez? É um dom que só eu tenho. Eu quero mais sorvete. Desculpa, Naru. Não fica bravo comigo. Eu não faço de novo. Calma, eu não tô bravo com você. Vamos brincar de pega-pega? Acho melhor não. A gente não pode arriscar de sair de perto deles. Peguei, tá com você. Ela é muito rápida. Mini! Eu não me lembro de você. Desculpa. Ah! Eu sou um amigo do seu pai. O que é que tu tá fazendo aqui? Eu tava tomando um sorvete com meus amigos. Quer que eu te leve lá de volta? Não precisa. Eu sei voltar sozinha. Tchau. Eu disse que eu sei voltar sozinha. Eu não preciso de ajuda. Eu não ligo. Você tá me deixando com medo. Eu quero voltar pros meus amigos. Você não precisa deles. O que você quer de mim? Eu quero o seu poder. Max! Que nem a hora pra ela voltar. Max! Mine! Max! Bater, vem pra cá. É sério isso? Você sabe que se machucar ela, a rainha vai tirar seus poderes. Mas você pode escolher entre as três opções. Deixe a mina em paz, machuca ela e tem seus poderes removidos. Ou então some da face da terra. Desculpa, eu não queria te preocupar. Eu queria brincar. Ninguém tá te culpando, Mine. A gente que devia tá de olho em vocês. E o importante é que você tá bem. Vamos pra casa. Já deu por hoje. Quem é esse personagem? Aham, tô com fome. E ela vai aprontar. Ai, eu não alcanço a alça. Ah, consegui. Todo meu. Não come o chocolate. Todo. A gente tá lascado. Mine, esse chocolate tinha muito açúcar pra uma criança da sua idade. Porém, no seu caso, ele não te faz mal. Ainda bem. Ele te deixa muito agitada. E qual é o problema? Já era. Que viagem é essa? Tá tudo girando. Fica aqui, eu vou chamar o Black. Não vai embora, aviãozinho. Ai, eu tenho asas. Ai, eu cheguei aqui e vi ela comendo aquele chocolate que tinha muito açúcar. Lascou. Alguém viu a Minnie? O que aconteceu? Ela comeu um chocolate que tinha muito açúcar, ficou mais doida que o normal e sumiu. Vocês são uns incompetentes mesmo, viu? Marnie, vai e aparece. Mãe, eu tô aqui afinal, um feiticeiro? Mas eu posso fazer essas coisas, só requer a prática. Isso faz parte de mim, eu sou um urso mágico. É então, né? Mas enfim, o que a Mine aprontou dessa vez? O Nó disse que ela comeu um chocolate com muito açúcar. Depois ficou muito animada e sumiu. E tá todo mundo procurando ela. Típico da Mine. Que que tem eu? Nada? Espera, Mine. Alguém nos ajude a pegar essa coisa, pelo amor de Deus. Eu acabei com o garoto. Ela foi pro porão. Eu não vou lá não. Lá é muito aterrorizante. Que zona tá isso aqui? Tem alguma coisa ali, tá muito escuro. Ah, tem a luz ali. Parece uma pessoa acorrentada. Ah, que bonito. Será que eu consigo pegar? Ai, essa proteção não deixa. Ah, peguei. Pera aí. Aquela coisa estava com a cabeça abaixo, mas já levantou. Ele tá vivo? Então tá, né? O que eu fiz? É, mocinha. Ficou fugindo da gente. Já tá na hora de você ir dormir. Pra cama. E sem reclamação. Alguém aí percebeu que ela tava com alguma coisa na cabeça? Oxe, já tá dormindo. Eu, hein? Ah, isso ficou comigo. Acho que agora é meu. Vou guardar pra não perder. Pronto. No dia seguinte... Que sonho estranho. Vai levantar ou vai ficar aí, jogada? Ai, que tá bom. Quero levantar. Que diacho é você? Ai, meu pescoço. Beleza, já deu. Deixa de se explicar. O que que é, moço? Eu conheço vocês. Estava no meu sonho. Você tava no porão acorrentado. Como que saiu de lá? Eu quebrei as correntes. Elas perderam a magia quando você pegou minha argola. Você não tem cara de ser um anjo. Eu não sou. Aquela argola tem outro significado pra mim. Porque, digamos que... Eu coloquei metade da minha alma nela. Max! Eles são tão lindos juntos. Dá uma gracinha com esse laço. Não começa. Ai, minha pressão. Deixa eu ver se eu entendi. Quem possui essa argola tem os poderes sobre você? E só perderá o controle sem renunciar à posse dela? Exatamente. Não existe nenhum porém nisso? Não, eu sou imortal. Então sempre consigo cumprir minha missão. Ah, que massa. Então, se o que aconteceu ontem não foi um sonho que eu e o Naru viramos crianças... Então, o Malvin queria me sequestrar. Eu ordeno que você vai acabar com ele. Foi muito bom conhecer você, Malvin. É, mentira! Quem é esse personagem? É o Mário! Escreve aí nos comentários se você acertou. Vou dar muitos corações para vocês. Beijinhos da Ana. Amo vocês. E tchauzinho! Acabou! Aproveite, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma